Qual é a história da moral e quais os seus efeitos sobre os nossos modos de vida? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A Genealogia da Moral é um livro de 1887 do filósofo Friedrich Nietzsche. Consiste em um prefácio e mais três ensaios relacionados entre si que expandem e seguem os conceitos que Nietzsche esboçou no livro anterior, de 1886, chamado Além do Bem e do Mal. Hoje eu vou iniciar uma série de quatro vídeos sobre a genealogia da moral, sendo um vídeo para o prefácio, esse aqui de hoje, e mais três vídeos, um para cada ensaio do livro. No prefácio do livro, Nietzsche conta como essa questão da origem da moral fez parte das suas inquietações desde os 13 anos de idade, e que naquela época ele decidiu tornar Deus o pai de todo o mal. Com o tempo, ele aprendeu a separar o preconceito teológico do preconceito moral, e, segundo ele, citação, parou de procurar a origem do mal por detrás do mundo. Fim da citação. Nesse prefácio do livro, Nietzsche conta como ele decidiu que, citação, era necessária uma crítica aos valores morais, que o próprio valor desses valores deveria ser posto em questão. Fim da citação. As suas perguntas mudaram, então elas agora eram, citação, Sob que condições o homem concebeu esses julgamentos de valor, bem e mal? E que valor eles próprios possuem? Até agora, eles impediram ou promoveram a prosperidade humana? Eles são um sinal de angústia, empobrecimento, degeneração da vida? Ou há revelado neles, pelo contrário, a plenitude, força e vontade de vida, sua coragem, certeza, futuro? Fim da citação. Vejam que, ao perguntar sobre o valor dos valores bem e mal, a pergunta de Nietzsche é relacionada à prática, à vida desses valores, ao que eles afirmam ou negam, ou seja, ao modo de vida que vivencia esses valores. Bem e mal não são como valores caídos dos céus, mas como relações entre vidas, entre forças e vontades de vida. Para Nietzsche, são os humanos que são criadores de valores, dentro de suas contingências históricas e culturais sempre, mas não há para Nietzsche um sujeito imparcial do julgamento de valores. Os sujeitos são, desde sempre, operadores e criadores de valores. É por isso que Nietzsche diz que ele faz uma história dos valores morais. Ele mostra como muitos filósofos, como, por exemplo, Schopenhauer, partiam de um tipo de valor tido como universal para julgar todos os valores. O valor do altruísmo, do não-egoísmo, os instintos de piedade, de auto-abnegação, auto-sacrifício, que Schopenhauer, entre outros, tinham colocado como valores universais, esses valores se tornaram valores em si mesmos. Então, diz Nietzsche, com base nesses valores, esses filósofos dizem um grande não à vida, e a si próprios. Quer dizer, Nietzsche aponta a moral como inseparável de uma negação da vida, uma vontade que pode chegar, e essa é a sua preocupação, a uma vontade do nada, ao niilismo que não é produtivo, porque esse niilismo apenas nega, ele não afirma nada em primeiro lugar, ele não parte de um lugar de afirmação da vida em primeiro lugar. A moral dominante no tempo de Nietzsche é, segundo ele, uma moral da superestimação da piedade, onde a vontade de vida se torna fraca, porque precisa se rebaixar a uma condenação da vida como seu primeiro valor. O homem bom, como tendo mais valor do que o homem mau, diz Nietzsche, não passa de um preconceito. Citação. Tomava-se o valor desses valores como dado, como efetivo, como além de qualquer questionamento. Até hoje não houve dúvida ou hesitação em atribuir ao homem bom valor mais elevado que ao homem mau, mais elevado no sentido da promoção, utilidade e influência fecunda para o homem em geral, ou o futuro do homem incluso nisso. Mas e se o contrário fosse verdade? E se no bom houvesse um sintoma regressivo, como um perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico, mediante o qual o presente vivesse como o que às custas do futuro? Talvez de maneira mais cômoda, menos perigosa, mas também num estilo mais mesquinho, mais baixo? De modo que, precisamente, a moral seria culpada de que jamais se alcançasse o supremo brilho e potência do tipo homem? De modo que, precisamente, a moral seria o perigo entre os perigos? Pergunta Nietzsche. Nietzsche termina o prefácio mostrando que não há uma condenação da moral em si, porque isso seria um julgamento moral. Ele quer chegar a uma ciência alegre da moral, a um ponto de onde a gente pode se regogizar em conhecer um funcionamento da moral de modo sério e profundo, mas sempre a partir de um grande sim à vida que vem antes. Para se chegar a isso, no entanto, é preciso ruminar sobre as ideias que ele traz, isso é, reavaliar constantemente sobre as implicações de uma história e uma reavaliação da moral. Porque, ainda hoje, a moral é um modo dominante do pensamento e dos modos de vida. Essa foi apenas a primeira parte de uma série de quatro vídeos, onde eu vou falar sobre a genealogia da moral. Esse vídeo foi sobre o prefácio. No próximo, a gente caminha para o primeiro ensaio do livro. Até a próxima quinta, pessoal! E aí Obrigado.